Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mr. Wick com mais um vídeo para todos. Espero que estejam todos bem e apreciem o vídeo. Deixem sugestões nos comentários do que querem futuramente. Se possível, deixe um like, um comentário, compartilhe. É isso, até a próxima. Se inscreva no canal. 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 Obrigado.